Bala no porte, mexer comigo e cê não pode Vou cair no estoque, vou cair no estoque Tô pra tu praticar, o meu tempo é um AK Eu nunca paro de cantar These hoes I can't blame, nobody fed my pain I don't wanna switch my lanes And I don't think I'm gonna say Uma vez ouvi dizer Que todo homem nasce bom Mas no mundo O torno corrompido Será Que isso aconteceu comigo O meu motivo Pra puxar o gatinho Tenho cantado tanto sobre esses personagens Que eu tenho medo de que ninguém vai se importar Só cantar sobre mim Como sendo ouvido por milhões Desse mundão dentro de mim Ainda mexendo sozinho Eu acho que escondido na minha voz Existe um grito de socorro Você consegue ouvir O que será que você sentiria Se soubesse que eu me joguei do vale do fim Tanto insegurança Desde que eu era criança Chorando sem ter motivo O que é de errado comigo Porque eu preciso sair O que é de errado comigo 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 O que é isso acontece O que é de errado comigo O que é de errado comigo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no e... 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 Tchau, tchau 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 Tchau